O técnico Lisca, quando perguntado sobre as mexidas que ele fez na equipe, jogou a responsabilidade pra imprensa. Escuta a pergunta do Fabrício Calazans e escuta a resposta do Lisca, olha isso. Professor Lisca, no primeiro tempo você fez cinco alterações com relação à equipe que venceu o Ponte Preta, a gente ficou meio que preocupado e deu tudo certo, suas apostas foram certeiras. No segundo tempo, tirando o Alisson que falou que sentiu a coxa no intervalo, a turma não te deu esse respaldo? Por que você acha que não deu certo, não encaixou o América no segundo tempo? Muito em função do CRB ou realmente que o América não estava num dia legal hoje? Primeiro de tudo eu vou te cumprimentar, porque você é um repórter muito astuto, sabe? Porque tem todas as informações do América, você larga sempre antes as mexidas que eu quero fazer e você já dá pro adversário antes. Mas é seu trabalho, então eu tenho que te dar os parabéns, porque você tem um informante dentro do América muito competente e você é muito competente também, sabe? Porque contra o Guarani eu fiz as trocas e você já deu antes também e agora também, né? Você deu todas as trocas antes, dois dias antes, né? Então parabéns, cara, você é muito competente, mas está atrapalhando um pouco o América. Mas quem paga o meu salário é Itatiaia. Tá certo, teu trabalho tá certo, mas eu tenho que dizer que tu tá atrapalhando um pouco o América, mas você tá certíssimo, certíssimo, você é muito competente. Você tem as informações muito quentes de dentro do América. Então parabéns, Calazão, você realmente é muito competente. As trocas realmente foram importantes no primeiro tempo, funcionaram, como você falou. O Alisson entrou muito bem, infelizmente ele sentiu no intervalo uma contusão na virilha ali, né? Nós já estávamos sem o Alê, sem o Elisar e sentimos um pouco o meio. Acho que o Moisés entrou muito bem competindo, mas perdemos um pouco a nossa pegada no meio, o nosso adiantamento da linha de meio, né? O Elias teve uma falha hoje, deu dois pontos no último jogo contra Ponte, a vida de goleiro assim, hoje uma bola, né? Bem tranquila pra ele. Ele acabou errando o gesto técnico, mas também não vamos jogar responsabilidade em ninguém, né? A responsabilidade de todos nós, mas realmente esse resultado não estava nos nossos planos. Ainda bem, né, Lisca? Vou te contar o negócio. Achei que estava nos planos também, o resultado. Eu vou trazer o Ale Oliveira e a Nath Fiusa pra falar da situação do América e esse... Olha, Lisca, o que você descobriu agora, que o Fabrício é muito bom, que o Calazanza é ótimo. Nós da Itatiaia já sabíamos há muito tempo e que bom que temos um repórter competente como o Fabrício na cobertura do América. Eu vou fazer a pausa pra você da Rede Itaçate, que vai acompanhar o Jornal da Itatiaia tarde. Agora, quer saber mais do Cruzeiro, do Atlético? Quer concorrer aos prêmios, camisa do Cruzeirão, ingresso pro Jogo do Galo? Você cola comigo no YouTube, você da Rede Itaçate, arroba Itatiaia Esporte, arroba Itatiaia Oficial. Você do interior fica agora com o Jornal da Itatiaia tarde. A gente vai seguir. Vamos falar do Lisca. Ah, Lisca. Ah, Lisca! A gente segue com o Rádio Esportes na Itatiaia. Boa, Alê Oliveira! Eu gosto do Lisca, acho o Lisca uma figura maravilhosa. Mas peraí, né? Pra falar que antecipar a escalação, não sei o que, a substituição que atrapalhou a América ontem, Alê? É, realmente, nessa aí, ele não foi, foi bem em elogiar o Calazano, né? Que realmente é muito bom, faz um trabalho muito bem feito. Mas a verdade é que todo mundo tava esperando uma vitória do Coelhão, pra figurar entre os quatro principais da segunda divisão no Campeonato Brasileiro. E isso não aconteceu e também não aconteceu o bom futebol, né? E aí não pode ser responsabilidade do Calazano. Tem campeonato pela frente, tem muita gente ali que tá brigando por essas, pelo menos por essas duas últimas vagas do acesso. E essa turma também tem oscilado bastante, mas eu acho que passou da hora do América embalar. Seria a terceira vitória seguida e infelizmente não aconteceu. Ô, Nath Fiusa, o Lisca reconheceu aquilo que todos nós sabemos, a competência do Calazano. Mas não pode servir de muleta, né? Falar que o América tá atrapalhando o América. Peraí, pô, quem atrapalha o América é o goleiro que engoliu a penosa lá, Nath Fiusa. É, a única coisa que o Lisca mandou bem aí foi elogiar o Calazano, né? Porque ele é realmente muito competente. Agora chega de muleta, né? O América perdeu porque jogou mal, porque foi pior que o adversário, porque no segundo tempo nada funcionou, porque a equipe se desorganizou, porque o goleiro falhou ali um movimento técnico aparentemente até muito fácil, não conseguiu segurar a bola. Foi por isso que o América foi derrotado. O Calazano, assim como todos os repórteres que cobrem os jogos, estão ali fazendo seu trabalho, levando informação pro torcedor, que é o torcedor quem quer saber, quem treina, quem deixou de treinar, o que tem sido trabalhado no dia a dia. E agora, o América tem que deixar as muletas de lado, uma hora é não vencer fora de casa, outra hora é a imprensa, outra hora é o treinador, e focar no seu objetivo do acesso, porque o tempo tá passando, né Tiago? É isso, ô Nath Fiusa, vamos convocar agora o torcedor, sete da noite, o América vai enfrentar o Curitiba na sequência da Série B, jogo importantíssimo, sexta-feira, sete da noite, e o Coelho tá lançando o Sócio Bala. É um plano 0800, um plano gratuito pra você se tornar sócio do América. Que você que se tornar sócio Bala esta semana, já vai assistir ao jogo do Coelho de graça, hein? Tornou-se o Sócio Bala, fazendo seu cadastro em sócioondaverde.com.br, vai retirar ingresso gratuito pro Portão 3, então é só acessar sócioondaverde.com.br, com raiva na gente, mas sexta-feira nós vamos tá lá, apoiando o América com toda certeza. Ô Calazãs, a culpa é sua, Fabrício Calazãs, um abraço, boa tarde. Tô ligado, deixa comigo, boa tarde pra você, Tiago. Alô, nação americana, boa tarde pra quem se liga no Rádio Esportes. O Coelhão lamentando esta derrota contra o CRB, Tiago freando esta sequência com o América tinha de duas vitórias seguidas e por pouco não conseguiu a terceira vitória seguida, algo que seria inédito na temporada. O América, então, vai fechar esta rodada vinte e nove da Série B, a décima do retorno, uma posição atrás, começou em sexto, caiu para o sétimo lugar com a vitória do Ceará e a distância para o quarto colocado, que era de dois pontos, agora três pontos separam. O América do quarto colocado, a equipe do Mirassol. Jogadores do Coelhão, regressando neste momento para Belo Horizonte, deixaram Maceió ao meio-dia. O desembarque em Confins e os jogadores serão liberados. A partir de amanhã à tarde, o Lisca começa a trabalhar o time para o duelo contra a equipe do Coritiba. Forte adversário, sexta-feira, sete da noite, na Arena Independência. Para este duelo, o Lisca conta com o retorno do Alê, que ontem cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo. A se observar ainda, situações de Matheus Davó, que não esteve em Maceió, sentiu um incômodo na coxa direita e a situação também do Alisson, que saiu acusando dores na coxa e deixou o campo no intervalo da derrota ontem para a equipe do CRB. É lambeiras feridas, acabou a sequência de dois jogos como visitante. A partir de agora, é jogo dentro e jogo fora e o América vai ter que suar a camisa para se reaproximar do G4 da Série B. Tiago. Valeu, Calazã, seu fila da manhã. Cupa é sua, Fabrício.